Seja Modesto Enfrentando problemas relacionados à idade ou não, a maioria das pessoas deseja envelhecer com dignidade. Como isso é possível? Vamos considerar alguns princípios bíblicos simples e práticos que podem ser de ajuda. Seja Modesto A sabedoria está com os modestos. Provérbios 11 e 2 A pessoa modesta reconhece suas limitações. Por ser modesta, ela não espera de si mesma mais do que consegue fazer. Como resultado, ela continua feliz e produtiva. Podemos comparar a pessoa modesta com alguém dirigindo um carro numa subida. Para subir a ladeira, o motorista precisa reduzir a marcha. É verdade que ele talvez tenha que diminuir a velocidade, mas ele vai continuar seguindo em frente. Da mesma forma, a pessoa modesta reconhece quando é hora de reduzir a marcha para continuar ativa e produtiva no serviço de Jeová. Pense no exemplo de Barzilai. Quando tinha 80 anos, ele foi convidado pelo rei Davi para fazer parte da corte real. Por ser modesto, Barzilai não aceitou o convite do rei. Ele reconheceu que, por causa de sua idade, ele tinha algumas limitações. Então, Barzilai sugeriu que um homem mais jovem, Kiman, fosse no lugar dele. Assim como Barzilai, homens mais velhos ficam felizes de dar a homens mais novos a oportunidade de cuidar de alguns trabalhos. Os que hoje são idosos continuam ativos, mesmo que sua designação tenha mudado. Então, vamos lá.